RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de estimativas. Mas, agora, eu quero que você imagine uma jarra e um copo. Se eu pedisse para você responder quantos copos de água cabem em uma jarra? E, depois de você encher um copo, a jarra perdeu essa quantidade aqui de água. Então, eu te pergunto, quantos copos de água cabem em uma jarra? Novamente, não tem como você saber o valor exato. O que você pode fazer é criar uma aproximação, ou seja, chutar um valor. Então, vamos lá. Em um copo, cabe essa quantidade de água. E, toda vez que eu encho esse copo, a jarra perde essa quantidade de água aqui. Então, vamos dividir a jarra nesse pedacinho aqui, porque cada pedacinho representa um copo de água. Então, aqui eu tenho mais ou menos outro pedacinho assim. Depois, mais outro pedaço, mais outro pedaço. Finalmente, a jarra vai estar vazia. Então, se você contar, você tem um pedaço, dois, três, quatro e cinco pedaços. Isso significa que, para ter uma jarra completa, eu vou precisar de cinco copos com água. Então, em uma jarra, cabem cinco copos de água cheios. E uma outra estratégia é pensar ao contrário. Ou seja, eu tenho a minha jarra e o meu copo. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou ligar a minha torneira e encher o meu copo. E, toda vez que eu encher o copo, eu vou jogar na minha jarra. E vou contando mais ou menos a quantidade de copos até enchê-la. E aí, se eu jogar uma vez, nós vamos perceber que a água que vai ficar na jarra vai ser mais ou menos essa aqui, isso com um copo. Mas, claro, eu não preciso nem terminar a minha contagem. Porque, observe, um copo enche esse pedacinho aqui da jarra. Por isso, eu vou pegando mais ou menos esse mesmo pedacinho e vou ver quantas vezes eu consigo colocar na minha jarra. E aí, eu posso chegar de novo à conclusão que eu vou colocar cinco copos de água para encher a minha jarra. Essa aqui é uma outra forma de pensar e chegar à conclusão que eu preciso de cinco copos de água. E isso é bastante importante. Porque, vamos dizer, que você queira fazer um suco e você precise de metade da jarra. Isso significa que você precisa encher mais ou menos até aqui. Ou seja, eu vou precisar mais ou menos de três copos. Então, essa é a ideia de estimativa. Ou seja, é uma aproximação. E, claro, se eu quisesse confirmar a minha estimativa, eu poderia encher os copos e ir jogando na minha jarra. E aí, eu ia colocar um, dois, três, quatro e cinco copos. Mas, claro, poderia passar um pouquinho ou sobrar um pouquinho de água no copo, porque nós fizemos uma estimativa. E, por isso, a confirmação da contagem vai te dar um valor próximo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!